ROCKS TEAM! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de desafio. Reunir vocês aqui porque hoje eu quero fazer um desafio diferente. Eu quero testar as habilidades de interpretação do grupo. Chora! Não, não é assim. Preste atenção que é o seguinte, a situação já vai ser dada. Vai se passar, é uma minissérie, uma cena, que se passa numa sala de aula. Sim. E a professora? Calma. Os personagens serão sorteados. É importante vocês terem isso em mente. Tem uma personagem chamada protagonista, que é a pessoa que começa em cena. Os demais vão entrando ao longo do tempo de cena. Quando o sinal do recreio tocar acabou a cena, entendeu? Entendi. Vocês vão desenvolver os relacionamentos, vão mostrar quem gosta de quem, quem se dá bem com não sei quem, quem se dá bem com não sei quem lá. Entendeu? Então vocês vão desenvolver essa trama. Quero ver como vocês vão sair. Então aqui dentro tem os personagens. Não importa o gênero que vocês tirarem. Se uma menina tirar algum personagem que tá aqui com o gênero masculino, vocês vão fazer um menino. Tá. Ou vice-versa. Um menino que tirar um personagem que é uma menina. Legal. Vai fazer uma menina. Vocês vão ter um tempo pra se caracterizarem, ok? Sério? Quero caracterização, quero uma cena bonitinha, quero que o pessoal de casa se divirta. Preparados? Quem quer ser o primeiro a soltar? Eu passei. Então vamos lá, Camila. Vamos ver, vamos ver. Camila vai fazer o tia. Uma estudante transferida de outro país. Sim, sim. É a melhor outra língua. Muito, muito. Quem vem? Eu quero. Eu quero. É a princesa. É a princesa? É isso? É a mulher. Estudante de ensino médio fria, porém gentil. É a cara da princesa. É ela mesmo. Fria, porém gentil. Vai, vai, vai. É ela. Vamos ver. O que é isso? Tem que me ajudar no pão pra chegar no papel? Será? É, agora. Ahhhh! Protagonista! Ah, meu! Protagonista! Protagonista! A protagonista. Tá a protagonista? A protagonista. Não tá nada. Tá a protagonista só. A protagonista não é homem. Não tá não, tá só a protagonista aqui. A protagonista. Eu li, não tem protagonista. Você tá vendo cores, eu não cortei. Olha, Daniel, vou relembrar aquele momento que você furou a bola com os dedos. Ah, pegou o baú e o outro. Eu pego. Então não esqueça das pessoas que fazem isso. Pô, baleiras. Vai, tá aí. Vai ver que tá aqui nervosa. Mano, tô descobrindo. Quem que é, mano? Um aluno legal, mas distraído demais. É você já, distraído. Mas é um menino. É um menino. Quem mais? Fala, vai. Essa é a última. Essa é a última raiz. Eu quero ver quem o Rafael vai tirar. Ai, 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 ai. A cantora famosa da escola. E agora, a última personagem. Um estudante muito inteligente que vive com óculos e livros na mão. Menino. Seu personagem, minhão também. Eu creio que vai ser divertido. Seguinte. Todo mundo agora vai correr pra sala pra se caracterizar e a gente vai começar a cena. Voltamos já no nosso cenário sala de aula. E eu estou acompanhada de... A protagonista. Mentira, brincadeira. Nome? Ashley. Ashley. Toma graça. Obrigado. Não, caprichou, Daniel. Você arrasou. Ah, Daniel, não. Ashley. Agora a gente vai dar vida assim. Vamos dar vida a essa minissérie. Quero desejar um bom primeiro dia de aula na sua nova escola. Então é isso. Valendo! Como estou feliz em estar no meu primeiro dia de aula nessa escola. Agora eu aguardo os meus colegas chegarem pra que eu possa fazer novas amizades. Porque lá em Kentucky eu não tinha amigos. Olá. 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 És brasileira? Sou, sou. Sou brasileira. Sou de México. Eu sou da Curicica. Hálas espanhol? Hálas. 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 Muito bom. Muito bom. Hálas muito bem. Sim. Sim. Mas eu falo um pouco português. Um pouco. Um pouco. Tu falas... Amiga. Amiga. Brasil. Carnaval. Carnaval. Samba. 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 Muito bem. Parabéns. Amiga. 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 Sim, eu fui transferida. Entendi. Quantos anos você tem? Eu, 17. Qual é o livro que você está lendo? Fallen. Fallen? Qual o significado de Fallen? Não sei, pergunta para a nossa amiga internacional. Mas ela é mexicana. Fala em inglês. Já estou ouvindo a voz dela. Muitas lindas, hein? Muitas praias em Cancún, onde moro. Muito mais lindas que Brasília. Não, eu não acho. Cancún, muito mais lindas. Muito mais. Por quê? Porque aqui no Brasil tem muito mais lugares bonitos. Já conhece o Brasil? Bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia. Tudo bem? Nós gostamos muito. É, deixa ela. É, galera. É, fora. Mua, 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 mua. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. Mua, mua. Qual que é seu nome, príncipe? É o Fallen, Fallen. Que ela tá lendo, ela me contou. Fallen. Erick. Prazer. Ih, sentiu um clima. Sentiu um clima, hein? Parece que não vai ter mais menina nessa turma. É. Nossa, o quê? Oi, que nome é? Você não sabe meu nome? Você apresenta que a gente não sabe seu nome. Como assim vocês não me conhecem? Ué. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Eu sou Edemérico. Eu sou cantora. Eu faço um sucesso internacional, meu amor. Ai, você é cantora? Canta pra gente um pouquinho aí. Meu nome é MC Katia. 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 Emérico, eu não conhecemos MC Katia. Nem em São Gonçalo. Nem em São Paulo. Nem em São Paulo. Engraçado. Eu sou da Barra Olímpica. Ai. Mudou. O prefeito mudou agora. Tu já fizeste turnêro El Mundo? Uhum. Já fiz. Canta uma música pra gente sua. Ah, sim. Eu também acho que conheço você. Ela fechou semana passada e já peri. Sim. Você foi? Foi. Ô, dona Katia. Você fala espanhol? Dona, não. Pode me chamar de Katia só. É, é. Katia é assim, ó. Mãe tu fala espanhol? Falo, mais ou menos. Pronto. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente tá precisando de ajuda. Aluda, por favor. Aluda. Aluda. Aluda, sim. Preciso. Porque não entendo. É uma maravilha. É baratinho. É só tu em conta. Porque não entendo muito que você precisa de Aluda para estudiar mais la matéria. Tu pode me ajudar. Que la matéria que nem começou assim. Tá difícil a matéria. Ela já tá precisando limpar tudo. É. É. No Mercadão vende. Baratinho. É por isso que tá ruda. Mercadão. O que é? Você não vai contar pra gente? Vou cantar pra vocês. Vai, começa aí. Canta aí que eu vou filmar. Pra ver se a gente conhece. Vou botar no tico teto. Posso ir, gente? Vai. Sim. Vai pra mim, amor. Vai lá, vai lá. Vai lá, amiga. Vai lá. Sou a MC Catinha e agora eu vou falar. Eu vim rodar barroja e fiquei só pra te conquistar. Falo assim que é pra ouvir. Falo assim que é pra ouvir. Quando eu danço aqui, todo mundo fala. E aí? Dá um sorriso, coisinha. E aí? É a onda. Dá um sorriso. É um toque. E aí? Que estranho. E aí? Gostou muito. E aí? Gross. Gross? Gross? Ai. É contra a grisa. É contra a grisa. É contra os Estados Unidos? Gatita. Eu ganhei com tanta beleza. Gatita. Olá. Olá. Qual é o seu nome? Nombre. Meu nome? Nombre. É amor de sua vida. Você pode dar licença? Esse é meu lugar. Claro, meu filho. Senta aí. Oi. Amor de minha vida. Pode arrudar com uma matéria? Você ainda quer uma arruda. Vou comprar uma arruda. Vamos lá comprar uma arruda pra ela. Não. Não existe o mundo. Que eu vou ligar pra minha mãe. Mãe. Ajudar o quê? A matéria de la escuela. Não entendo. Não, não, não fala o português. Não hablo o português. Se tu não entende sua matéria, eu menos. Eu menos ainda. Eu não estudei. Não. Eu não adoro. Gente, olha só. É o primeiro dia de aula. Não tem matéria ainda. Vocês estão desesperrados. Calma aí. Chegou a minha encomenda. Chegou a minha encomenda. Chegou a minha encomenda. Chegou aqui a arruda. Aqui. Tu não entende a arruda? Ai, uma arruda pra você. Bipa. Tudo batuba. Que isso? Ela abra. Só fala espanhol. Só fala espanhol. Só fala espanhol. É argentino. É a matéria. Não a arruda. É a arruda. Planta. Planta. Ela fala em inglês? Em inglês. Pega uma escrita aí. Pega para o Ruben. Oi. Oi. Como você está? Eu estou aprendendo em inglês. Como você está? Eu estou aprendendo em inglês. Você gosta de animais? Sim. Você gosta de animais? Você gosta de animais? Em inglês? Em inglês? Cat. Miau, miau, miau. I'm your cat. Guys. Tu não estava sentado lá atrás? Não estava não. Coisinha. O Dengue. Só presta aqui. A gente tem que fazer um trabalho de turma. Então com uma apresentação que a gente vai fazer. A gente vai fazer a minha amiga aqui. Eu tive uma ideia. Então vai. Vamos fazer um coral. Vamos. Eu não sei cantar. Eu não sou cantora aqui não. Eu adoro cantar. Vamos. Eu não sei cantar. Não precisa. É só. Sontar o que tem dentro. Eu não sei. Você tá meu skate aqui que é o melhor que eu faço. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ele vai andar de skate pra gente. Ele vai andar de skate pra gente. Ele vai andar de skate pra gente. Eu. Eu cheguei várias. Várias olimpíadas. Ele é alfadinho. Tem várias esmeraldas. Eu tô muito guapo. E aí. Então, vamos. Mostra pra gente. Menina. Estava preparada? Sim. Vai. Isso. Desliza. Uh. Que domínio. Que domínio. Isso. Gente. Aruda. 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 Como é bom. Que hora dessa aula começa. Não. Vamos para cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Na canciona. Todo junto. Ui. Que merda. Vamos. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Estou aqui para me declarar. Que isso. Aruda. Aruda. Sai daí. Deixa eu declarar aqui pra mim também, querida. Vai. Ah. Muito caliente. Ah. Que isso. Preciso dizer que. Tenho tempo já. Que venho guardando tudo, bebi. Tenho tempo já. Que havia algo dentro de você. E eu estou aqui para desclarecer. Meu amor. Por tu. Tu. Qual é seu nome? É Lúcia. Lúcia. Você não sabe o nome dela, irmão. É Dulce. Lúcia. É Dulce. Eu chamo ela. Eu chamo ela de amor da minha vida. 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 Dulce. Tu. Tu. Tu és perfectita. Tu és uma maravilhola. Aceita namorar comigo? Não. Muita aliança. É muito rápido. É muito rápido. Nossa aliança. É muito rápido. Graças. Tu não queres me namorar? Estão fechando. Olha como forte. Muito rápido. Muito rápido. Estou feliz. Muito rápido. Muito estourado. Muito rápido. Muito bem. Chora. 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 Vamos cantar. Uma música. Tudo juntos. Para afirmar a alma. Vamos cantar uma música. Alguém não conhece uma música? Sim. Que ele é uma música? Que ele é um espanhol? Espanhol, não. Espanhol. Espanhol, não. O que é que é você? Que ela ri, querida? Eu estou surpreendendo dela, amor. Eu queria que tu... Como você é? Mas você é do México. Ela é do México. Temos uma muñeca de rock, tem florescente que canta... Florescente? Pessoal, pessoal, eu tenho uma ideia. O meu pai tem uma limousine rosa. Então, se a gente for pra lá, todo mundo entra dentro da limousine, a gente grava um clipe. Igual um florescente. Eu estendo no lado da luz. Estou aprendendo a falar. Eu posso ir no pé do solar? Vamos, vamos. Vamos, vamos. A aula não conseguiu. A aula acabou, não. A arruda também. Meu skate, meu skate, meu skate. Meu skate, meu skate. Sente-se. E isso, MC? MC Katia. MC Katia. MC Katia. MC Katia. Eu tenho certeza que o público também. Então, eu quero dar parabéns pela improvisação. Parabéns pra todos. Muito obrigado. Parabéns pra todos vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos com eles, brincando, atuando, fazendo improvisações, deixem muitos likes e comentem aí qual é a personagem favorita de vocês. É isso, Katia. É isso, Katia. Eu gostei da Ashley. A Ashley. Ashley Arruda. Ashley Arruda. Ashley Arruda. É a Ruda Arruda. Você é o boy skatista. Você é o nerdzinho de Karol. Iiiiiiii. Karol, Karol é... Quem é Karol? Não conheço. Florescente-se. La vida que a esclorece. A vida que a esclorece. A vida que a esclorece. Compartilha. A like. A vida que a esclorece. A vida que a esclarece. A vida que a esclorece. A vida que a esclarece.